Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje aqui de Jurassic World The Game. Temos aqui um novo passe de temporada, gente, que se chama Hexy. Olha que legal, cara, o que que não tá inventando aqui nesse passe de temporada, não é mesmo? Bom, gente, vamos dar uma olhada aqui, faz tempo que eu não entro no jogo. E tinha muita gente me falando, pô Yoshi, volta lá porque teve atualizações, mudou algumas coisas. E como... opa, vamos pegar aqui, ó. Ó, problemas de temporada, tempo de inatividade, ok. Ó, valeu. Nossa, ganhou um monte de ponto ali, véi. Tá, isso por quê, gente? Porque eu não tô conseguindo jogar no meu celular. Já relatei pra vocês, então eu tô jogando no PC, beleza? Mas vamos ver, gente, vamos ver. Esse Hexy aí não é uma criatura que, meu Deus, como eu tô precisando, mas ele parece ser bem legal, né? Antes de mais nada... Mil dinogranas, véi! Aí sim, hein? Opa, dia 7 eu ainda vou ganhar um Estigma Lock. Olha que maravilha, não. Obrigado. Sim, eu quero rejeitar. E eu também quero coletar, olha só quem, gente. Titanoboa. Não é... Que Titanoboa? Ok, ó, acho que tá louco, véi. Gigantophis. Não é todo dia que a gente vê uma Gigantophis aqui no jogo. E mais, digo mais, tá? Não é todo dia que a gente vê uma Gigantophis nível 20. Bora, bora. Opa, tô louco pra ver ela, hein? Olha aí, ó. Cara, que bicho bonito, hein, galera? Bonito. Esse aqui eu vou ter que falar pra vocês, hein? Ó. Caraca, o que você vai fazer com o Dodô, minha filha? Eita. Tá lá, ó. Bonitinha. Bem cabeçuda, né, galera? Cabeção que ela tem. Bonita pra caramba essa Gigantophis. Mas, afinal de contas, ela é forte? 1.100 de vida, 300 de dano? Não é tão forte assim, né? Ó, e Vral no Dodô. Caraca. É assustadora, no mínimo. Beleza, gente. Eu ainda tenho mais coisas aqui pra chocar na minha incubadora e tenho coisa boa, tá? Deixa eu só ativar aqui a produção de comida. Tem mais esse cara aqui, que é o Acantostega. Já tenho vários Acantostega, inclusive um quase no nível 40. Infelizmente, gente, essa criatura aqui não forma híbridos, tá? Ele é um lendário topzinho, mas não faz híbridos. Ok. E, por fim, eu quero ver se eu tenho mais alguma criatura lendária VIP pra gente incubar aqui. gente. Obter dinossauro grátis. Grátis? Nem só na testa não é grátis, né, velho? Tá. É... Limnorrinco. Eu tenho aqui um híbrido comum, né? Mas, assim, dos lendários, gente, tem algum muito legal? Tenho. Pteranodonte geração 2. Esse aqui, ó, compensa a gente incubar instantâneo, gente. Senão vai demorar muito, tá? Tipo, dias. Então, olha lá. Pteranodonte geração 2. Eu vou levar ele já pro nível... Pro próximo nível aqui, pro nível 20. E eu acho que a gente vai conseguir deixar ele no nível 30, pessoal. Compensa? Compensa? Sim, senhor. Então, vamos lá, hein? Cara, um geração 2 nesse nível não é tão fácil de ter, galera. Muito bom, hein? Inclusive, ó, se eu quiser comprar mais um, eu acho que eu nem posso. Quer ver, ó? É só evento especial. Então, a gente tá legalzão aqui com esse cara, hein? Ó. 2.100 de vida com 600 de dano. É bom, galera. É bom. Ó. Ó. Ainda tira onda aqui, ó. Caramba. Ele faz híbridos com quem? Com o Ketzel. Dá pra fazer. Qual é o híbrido que ele faz? Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver de novo. O Ketzel já tem nível 40. É o Pteraketzel. Ô, louco! 10.000 de vida no nível 40. Legal. Ele junta a vida do Ketzel com o poder do Ptero de dano, né? Muito bem. Vamos seguindo, então, gente. Mais aqui uma missãozinha. Vamos ver o que tem ali disponível no passe de batalha e o que a gente pode fazer. Afinal, a nossa vida... Virou. Passe de batalha. Olha isso, gente. Bônus. Assista a três anúncios. Vocês querem ganhar dinheiro, né? Bando de safado. Ai, aqui é que é forçar a gente a ficar assistindo anúncios, gente. Qual é? Ó. Pontos de lealdade. Nice. Dinogranas. Nice. Aqui, deixa eu ver. Tem a chance de ganhar um Hex? Nem... O pacote chama Hex, mas nem faz sentido, né? Ok. Muito bem. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Bora ver, bora ver. Ó, aqui se eu tivesse o passe de batalha, eu teria chance, né? Eu queria ver a cartinha dele, gente. Não dá pra ver, né? E aqui no aprimorar, vocês já sabem. É, galera. Vamos jogando. Esse aqui eu até tô empolgado, ó. Dá pra fazer um VIP semanal. Choque três cenozoicos. Vamos chocar mais um cenozoico? Cara, eu vou chocar você. Aqui tem vários. Tá. Vamos de nascimento instantâneo? Bora. Cara, nem sabe aí. Mais um. Deixa eu ver aqui, ó. Todas as criaturas. Não. Eu quero cenozoicos. Arcaeotérium. Mais um. Lembrando que tudo isso, gente, me custa dinograna. Mas como eu ganhei mil, eu tô gastando que nem doido, né? Marca mais um Arcaeotérium. Boa. Fizemos um VIP semanal. Olha aí, ó. Muito bom. O que mais que eu tenho que fazer, gente? Muita batalha. Essa semana aqui acaba quando? Deixa eu ver. Três dias. Dá pra fazer? Cara, sinceramente, dá. Dá, mas eu não sei, tá? Então, inicio novo passeio de girosfera. A gente pode fazer. Usar 40 carnívoros. Dá pra fazer. Comprar aqui, ó. Tickets. Dá pra fazer. Inclusive... Vamos comprar 10? Caprosuco geração 2? Vamos lá, vamos lá. É impressão minha que esse treco virou agora, gente. Porque eu tava vendo outro dino ali. Hum, não sei. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Caprosuco geração 2. Acho que eu não tenho nenhum. Se eu ganhasse um, seria legal. Não vou reclamar, tá? Ó, mais cenozoico. Chega, né? Boa. É, daqui a 18 horas a gente pode rodar de novo aquilo ali. Que mais, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa que una com outra, tal. Use 60 criaturas do tipo carnívoro. E aqui tá a mesma coisa, gente. Cadê, ó? Use 40. Cara, vamos fazer batalha de carnívoro até o bicho pegar, hein? Vamos lá. Deixa eu só receber mais alguma coisinha aqui que eu devo ter. Carne. Ok. Hex, você será meu, hein? Tá. Vocês me falaram, gente, que teve uma atualização, mas mudou alguma coisa em específico aqui no jogo? Olha o tanto de coisa que eu tenho. Eu acho que não, né? Cara, as estatuazinhas tão bonitas. Eu tô afim, galera. Oxe, isso aqui eu nem sabia que eu tinha. Eu tô afim, pessoal. O que eles fizeram? Por que tiraram tudo isso do meu quarto? Do meu quarto, não. Do meu parque? Oxe, galera. Eu lembro que isso aqui tava tudo exposto. Aconteceu alguma coisa no meu parque? Preocupado agora. Enfim. Se teve alguma mudança muito doida, escreve aí nos comentários pra eu saber, gente. Porque eu não... Olhando assim, não percebi, tá? Mas, ok. Vamos ver o que a gente tem de evento. Nós temos aqui o tremor devastador, que é pra ganhar um micropossauro. Cara, pra ficar usando piteiro? Não, não vale a pena. Micropossauro é vacilo, gente. Não vale a pena. Tem esse daqui, ó, que é legal. O tremor devastador, pra ganhar um pacote chuta raptor, só pode usar anfibia. Então, não me interessa, tá? E aqui, qualquer criatura, X3. Sobre as ondas, só que é aquático. Mano, e tem o evento mais mequetrefe que esse... Opa, pera aí, pera aí. Não. O mais mequetrefe é esse, ó. Cara, é aqui que eu vou... Só que o pior... Olha que imagem bonita. Aqui, galera, a gente não pode usar três criaturas, a gente só pode usar duas. Então, eu vou indo de carnívoro vacilo aí. E o majungasauro mesmo... Alangasauro, aliás. Que é um híbrido do majunga, né? Só pra gente ir cumprindo aqueles objetivos. Depois eu vou passar um outro macete aí pra vocês, tá? Então, beleza. Vamos cumprir aqui o nosso objetivo primeiramente. Primeira batalha já foi super, super, super simples. Beleza. Vamos mais uma batalha. Novamente, só posso usar dois. Só que, ó, vocês percebem que eu nem tenho tanto carnívoro, velho? Cara, eu nem tenho tanto carnívoro. Que horrível isso, velho. Que horrível, porque... Talvez eu perca a batalha. Não, perder eu não vou, mas eu vou ter que reviver um. Que miséria, velho. Tá. Acumula. O cara pode até conseguir me matar com esse rato segopterix. Mas o meu guanlong, depois, ele é o supremo aqui da batalha, né? Então, vai. Vamos acumular. Eu vou ter cinco na próxima rodada. Ele gastou tudo, então a gente tá de boa, né? É, o guanlong não é tão forte assim. O ideal é a gente estudar o próximo criatura, que é bem fortinho, né? Então, um, dois, três. Um, dois, três. Fechou. Valeu, rato segopterix. Ah, e lá é participar de batalha ou tem que ganhar a batalha com o carnívoro? Não sei. Tomara que seja só participar. Aí é melhor, né? Tá, como ele gastou um, talvez eu lhe bloqueie o meu ataque. Daí eu vou perder a batalha. Mas vamos ver, gente. Não bloqueou. Levou. Boa, garoto. É nóis. Muito bem. Show de bola. Ó, esse daqui, gente. Ah, eu vou gastar. É baratinho, galera. Baratinho, baratinho, baratinho. 33 minutos, 14 dinogranas. Quem que é o nosso inimigo? Eu vou reviver esse Guanlong aqui, velho. Dane-se. Bora, partiu. É nóis. Uh! O pacote que eu vou ganhar não vale a pena em nada, tá? Mas vale mais pra reviver o carnívoro, pra usar carnívoro e sempre usar carnívoros e tudo mais, tá? Ó, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora é a hora da gente acumular de novo. Eu não acho que ele vai conseguir matar o meu Alangasauro agora, mesmo que ele ataque com 3. Não atacou com 3, então a gente vai acumular 4 e defender 2. Ok. Acho que eu erguei certinho, tá? Ele tem sim... Acho que com 3 ele me mata sim, na verdade. Mas ele não atacou. Ele deve ter muita defesa, tal. 1, 2 pra matar ele. 1, 2, 3. Não acho que ele vai defender mais do que 3. Ele defendeu mais do que 3. Não! Tá, tudo bem. Não foi ruim, tá? 5. Eu não tenho nenhuma defesa. Caraca, maluco! Tá. Pra ele me matar, ele vai ter que gastar pelo menos 3, né? Vou acumular 4 ali. Boa! Só pra eu ter noção aqui da batalha, gente. Ele tem 6 pontos agora. É, velho. Foi meio estranho aqui, hein? Foi estranho esse negócio, hein? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Partiu. Majunga não. A Langasauro. Topzera. Deu conta do recado pra nós. E... Aí... 4... É. Aí eu pedi pra tomar também, né? Mas tá ótimo, galera. Agora a gente vai simplesmente chumbar esse cara aí. E... O objetivo cumprido é nóis. Beleza, gente. Tá aí os... Compizinhos, né? Pô, velho. Eu adoro comp, galera. Na moral. Uma criatura muito bacana, né? Tá. Eu cumpri algum objetivo aqui, mas não é do passe de batalha, né? É, eu usei 6, porque foram 3 batalhas de 2, né? Uma coisa que eu queria saber, gente, é que é só usar? Vou fazer esse teste agora. Olha. Não repitam isso em casa, tá, gente? Isso aqui é só para profissionais. Ó. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Pegar 3 mequetrefe aqui, ó. Pode ser. 3 dilos vacilo, galera. 3 dilos vacilos. Inicia uma batalha como se a gente fosse jogar normal, né? Aqui a gente está jogando no PvP contra o Matwell. Vocês não estão vendo aí, mas enfim. Olha aí. E a gente simplesmente... Desiste da batalha. Tá, agora a gente desistiu da batalha. Será que contou? Será? Parece que sim, hein? Dá para fazer a malandragem aqui, gente. Mas eu não sei de nada, né? Agora vamos jogar uma série, gente. Eu vou pegar umas criaturas aqui absurdamente fortes, tá? Na verdade, não. Não vai ser tão forte. Eu quero usar, sabe quem, ó? Comp. Cadê o comp? Cara, o meu comp, ele não é nada upado, né? Ó, eu tenho nível 10. Eu só tenho um? Poxa, eu só tenho um. Tá. Vou usar um comp pro cara achar que eu tô de zoeira ali, né? E depois eu entro com... Não. É, depois eu entro com dois Indohaptors. Meu Deus. Que batalha, hein? Bora. O compzinho, gente, ele é fraco de dano. Mas o legal dele é que ele... Minha Nossa Senhora, valeu, hein? O legal desse comp, galera, nesse tipo de batalha, eu vou explicar pra vocês, ó. É que o Indohaptor não interessa se ele tem um dano absurdo. 3.100 aqui no caso. Que não vai mudar nada, tá, gente? O que vai mudar agora é... Ele vai ter que atacar com 8 pra matar os 3. Ou gastar 3 ataques pra matar esse comp, velho. É isso. Ou mais. Ó, já gastou 2. Matou um só, velho. Matou um só. Então eu vou usar o comp pra ficar acumulando ponto. É isso. Indohaptor. E a hora que eu acabar com a rastro do Indohaptor, vacilo aí... Daí não tem erro, gente. Porque as outras criaturas aqui são fraquinhas, tá? Ó. E de quebra ainda eu vou dar uma arranhada nele, ó. Aí, ó. Fica vacilando aí, rapaz. Comp batendo no Indohaptor. Que loucura, hein? Tá, ele tá com 4 pontos. Vamos ver. Ele vai atacar com tudo, né? Como não adianta a gente bloquear, galera? Eu vou atacar com tudo também, ó. Compizinho tá dando uns arranhão no Indohaptor, gente. Vai zoando. Ó, ele tá com 7 pontos. Eu acho que 7 já mata os 3, né? Os 2, no caso. Mano, não faz isso, velho. Faz sentido você atacar com 5, meu amigo. Bom, eu dei a cal pro cara. Ele não seguiu. Então, a gente vai continuar arranhando ele, hein? Brawl. Toma, Indohaptor vacilo. É, nós somos chatos. Vamos ver o que ele faz. Acho que ele não vai fazer nada de novo, né? Não vai fazer nada. E aí? Tá pensando. Será que eu ataco com tudo? Boa. Era isso que eu queria que ele fizesse, gente. Gastar esses pontos à toa. Agora, pensando bem, pessoal. Eu acho que é melhor a gente trocar pro outro Indohaptor. Eu acho não. Tenho certeza, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte. Esse Indohaptor aqui é surreal, né? 1, 2, 3, acumula 4. Ele vai cair com o Herbívoro aqui, gente. O Herbívoro não faz nada aqui contra esse Indohaptor. Ele vai ter que trocar pro Indricoceros ali. Vamos ver, vamos ver. Gigaquilocéfalo. 4 pontos. Eita. Trocou, falei? Esse aí também não faz muita coisa, né? Por quê? Porque eu vou esculhambar ele, galera. Só por isso, tá? Giga tchau, Indricoceros. Sai da minha frente. Pessoal, usamos aqui 3 car... Bem que poderia contar como 3 só o comp, né? Foram 3 carnívoros, mais 2 aqui. 5, não. Mas é 3 criaturas aqui, né? Eu acho que o jogo não é tão inteligente assim. Uma pena. Mas vamos ver o que vai dar agora com o Gigaquilocéfalo. Ahn... Vai. Vral. Boa, garoto! Morde ele! Baita pulo. É nóis! Batalha! Ganha! Ganha! Eu acho. Deu boa? Deu boa. Claro que deu boa. Pacotinho... Opa, tem um pacotinho legal ali. Vocês viram? Um pacotinho lendário. Na real, gente, quando eu faço esse tipo de evento, qualquer pacote que eu ganhe é... É válido, porque tem missões de abrir pacotes, tá? E só pra gente tirar a nossa dúvida... Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, ele tava com 9, né? 10, uns 12. É, tá certo. Cara, vai ser fácil de fazer, principalmente esse daqui, ó. Qual, qual, qual? Esse aqui vai ser moleza de fazer. Agora o resto vai dar um trabalhinho. Mas, enfim. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui do Jurassic World The Game, pra gente voltar com o Hexia em breve. E é nóis. Tamo junto, até a próxima. Valeu e... Fui!